Então, galera, eu tô aqui fazendo o corativo na cabulosa, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui também tem um outro corte. E aqui tem um furinho também. Eu já lavei com soro. Com... Não lave, não lave. Com água oxigenada... Passei água oxigenada 10 volumes. Passei também... É... Povidine, né? Fiz uma limpeza. E agora eu preparei aqui, ó. A gase. Segura a cabeça dela pra mim, Davi. Preparei a gase. Já deixei o esparadrapo aqui. Pronto. E vou... Tampar. Porque eu vou fazer... Isso aqui, ó. Pra colar. Pra não precisar dar ponto. Tá vendo? Davi, segura pra mim. Eu vou fazer aqui, gente. O Davi vai ter que segurar a cabeça dela. Vou dar um pausa aqui e já volto. Aí, ó. Gente, ó. Fiz isso aqui. Vem cá, Davi. Segura aqui. Ó, tá vendo? Não, não é na pata dela, não. Peraí que o vídeo desfocou. Cara, que saco. Fecha o olho. Não sei por que tá embaçado, gente. Mas, ó. Olha o meu ajudante. Olha os talos desse garoto. Isso era muito ruim. Ele botou um pregador no nariz. Por causa do cheiro da pomada. Olha, isso era pra tá aqui me ajudando. Mas tinha reunião na igreja. Ele foi pra reunião. E eu fiquei com as cachorras aqui pra fazer o curativo. A reunião era pros dois, né? Mas a prioridade é dele. Ele foi. Eu fiquei aqui cuidando das bichinhas. Olha isso. Vê se dá pra ser ajudante assim. Dá sempre rosto com o cheiro do nariz. Aí, ó. Eu sei que vai arrancar um pouquinho de pelo dela depois. Ai, porque tá arrancando os pelos da minha perna. Olha o sangue, ó. Mas eu vou colocar isso aqui, ó. Que é pra ela não arrancar. Pra não descer. Como eu não tenho onde colocar ela. Senão, elas vão brigar novamente. Ela vai ficar aqui, ó. Já tem um ali. É a almofada aberta. Que eles deitam e deixam aberto. Agora vai ficar essa aqui, ó. Vai se aproveitar. Quando tiver boa, vai fingir que tá doente ainda pra poder ficar aqui. A ágata foi só um furo próximo ao olho. E, graças a Deus, não pegou no olho. Eu só passei o soro, só. E na hora que elas agarraram, o que eu fiz pra separar? Como era a ágata que tava masticando mais a cabulosa, eu puxei a ágata assim, ó. Abri as duas pernas dela de trás. Quando eu abri a perna dela assim, ela soltou a cabulosa. Eu puxei, consegui levantar, né? Mas a ágata tá só com três meses, cabulosa também. Se elas fossem maiores, não conseguiria tirar ela do chão. Não consegui sustentar o peso dela na mão. Então, eu levantei pelas duas patas. Fiquei com ela no alto. E a cabulosa pulando pra tentar pegar ela. Talvez se machucou. Aí, aquele meliante ali, ó. Tal de Bruno. Correu pra cima pra ajudar a separar. Ou se for pra brigar também, sei lá. Enfim, mas é isso. Isso é os cuidados que a gente tem que ter. Olha, tá toda tristinha. Cabulosa? Não sei se ela tá triste ou tá se fazendo de besta pra dormir aqui, ó. Ó. Ou! Ei! Tá triste? Hein, filha? É isso, gente. Graças a Deus ela tá bem. Tá aqui o curativo pronto. Eu usei... Ah! Usei também a pulmada. De Iruxol. Que eu peguei ali na minha farmacinha. Como vocês sabem, eu tenho ali a minha farmacinha. E daqui uns dois dias deve tá boa. Amanhã eu troco o curativo e mostro pra vocês. Fui! Tá pronto. Ass faire cabeção. Tchau.